A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. É claro que o destaque da minha coluna esta semana é a cerimônia do Oscar 2019, que aconteceu em Los Angeles no último domingo. O grande vencedor da noite foi Green Book, o guia, que desbancou o favoritismo de Roma. O Green Book levou ainda os prêmios de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante para Mahéa Chala Ali, que se tornou o primeiro ator negro a ganhar duas vezes nessa categoria. Se por um lado Roma perdeu o Oscar de Melhor Filme, por outro ele recebeu três outros prêmios, Melhor Direção e Fotografia, ambos para Afonso Cuarón e Melhor Filme Estrangeiro pelo México. Outro que se saiu muito bem foi Gwema Hapsody, a cinegografia da banda Queen, que levou quatro Oscars para casa. Melhor Ator para Rami Malek, Melhor Montagem, Edição de Som e Mixagem de Som. Outros títulos que perderam disputa de Melhor Filme, conseguindo receberam algum Oscar de Consolação. Vice, a biografia de Dick Cheney ganhou o Prêmio de Melhor Maquiagem. A Favorita levou o Oscar de Melhor Atriz para Olivia Colman, batendo a favorita Glenn Close. E, infiltrado na Clã, talvez o melhor filme entre todos os indicados, recebeu o Prêmio de Melhor Roteiro adaptado para Spike Lee. Ano que vem tem mais. Tempo, dura, pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo durante a nossa programação.